Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha, que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda, você sentando nozão me deu onda Fala galera, beleza? Nerdstone aqui, trazendo mais um vídeo de Factuals Fire pra vocês Hoje a gente tá dentro do canhão porque vai ser vídeo de invasão, isso mesmo Vocês pediram e tá aqui, tipo eu trouxe algumas partes assim de invasão, só mostrando a parte que a gente explodiu os spawners nos últimos vídeos Mas tá faltando aqui no canal, é tipo invasão inteira assim, passando as camadas desde o começo, então vai ser assim nesse vídeo Olha o canhãozão que os caras fizeram aqui, mano, não fui eu que fiz, mas esse aqui é um canhão bem bolado que eles fizeram Pra atingir essa base aqui ó, já tá aparecendo né, mas o claim dela está a partir daqui A RZT ou a RZT, olha aqui o info do clã deles, não tem ninguém online, mano Então vai tá fácil essa invasão, não tem ninguém online agora Isso é bom porque se tiver spawners os caras não vão poder tirar e a gente vai lucrar spawners com certeza Agora vamos aqui na home E8, se tiver né, tomara que tenha Deixa eu pegar aqui no meu chat umas pérola, porque eu acho que daqui eu consigo tacar uma pérola A base tá logo ali na frente, olha aqui o F-Mapa deles Nosso canhão tá posicionado bem aqui e aqui onde eu tô tá faltando um claim, por isso que eu fiz essa torre Tá vendo aqui ó, zona livre, aqui já é o claim deles Eu vou tentar pular e tacar uma pérola lá, vamos ver se vai ali na base deles Será que vai? Aí, consegui Tá aqui em cima, tem um carinha aqui ó, derruba ele Já era, maluco, já caiu já Aqui esse carinha da fac, beleza Deixa eu aceitar o meu irmão aqui Beleza, aqui olha só a facção deles Não é uma base muito grande Na verdade até que é grandinha, mas é que ela tá colada aqui né Tá colada no First Field Aí não tem... Nossa, caiu aqui esse TNT Olha aqui mano, deixa eu pegar um gravetinho pra gente ver Tá danificando já aqui as camadas, os caras tão acertando certinho Deixa eu falar pra eles Boa, manda mais Essa invasão vai ser fácil, tô vendo, já começou caindo certinho aqui Olha só, aqui a última camada tá 5, aqui em cima já tá 1 barra 1 Aqui, vamos ver, tem um bloco falha aqui, olha só hein Tem um bloco errado aqui na camada... Opa, tem um buraco ali na camada deles Deixa eu tentar tacar uma pérola ali, mas pior que eu acho que não vai dar não Ela tá soterrada, eu tenho que pular e tentar tacar uma pérola... Ah não, errei Ainda bem que tem água aqui embaixo Deixa eu dar um TPA lá no meu irmão Beleza, voltei aqui em cima Agora a ideia é descer nesse... Nossa, caiu o TNT do meu lado aqui Olha o estrago que fez Nossa mano, que estrago que os caras fez aqui Deixa eu falar pra eles Manda mais, aí que tá dando boa Enquanto isso eu vou tentar entrar nesse buraquinho Não nesse aqui de cima, esse ali de baixo Vamos ver se eu consigo tacar uma pérola Ah não, não foi dessa vez Agora, pera aí, eu não vou tentar tacar pérola Eu vou tentar enxergar ali, ver se é só um buraco Tipo, só um bloco que tá faltando Ou é uma falha mesmo Vamos tentar enxergar isso Parece que passou muito rápido Mas parece que tem um buracão ali Parece, vamos dar uma olhada melhor Olha, caiu mais uma TNT aqui Agora foi um pouquinho mais pra frente A gente vai invadir essa base Deixa eu dar uma olhada lá o canhão deles Homem Canhão Aqui o canhão Cadê o cara que tá controlando o canhão? Não tem ninguém Deixa eu ver Tem 25 aqui Aqui tem munição Ah, vou mandar um tiro aqui Ah não, o cara já mandou Tá aqui Vai, atira Deixa eu mandar um tiro agora, hein Olha aqui Atirei Vamos ver Vamos ficar aqui no controle do canhão um pouquinho Explodiu Foi Boa Vamos mandar outro tiro Pra quem não tá entendendo Por que que tem essa parte aqui de trás É assim Essa TNT ela explode antes Aí ela joga essas TNT que tão aqui Aqui pra frente E aqui na frente Elas dão uma impulsão maior Daí nessas TNT aqui, ó Que tão nesse rejetor Aqui Tamo dentro já? Não acredito Deixa eu dar um TPA neles Vamos lá ver como que tá isso Olha, os caras já tão dentro mesmo Nossa Onde que abriu o buraco? Não sei Deve ter algum buraco por aqui Vamos ver a base deles Tem baú aqui Poção Poção vamos deixar pra depois Item pra pote Full Dima Esse baú aqui é provável Aqui os caras abriu o buraco nessa parede Ah tá, achei já Os caras entrou pelo lado E eu tentando entrar por cima O que que tem aqui? Ender farmando agora Não tem ninguém Nossa, tem um golem aqui, mano Os caras tem golem Pera, deixa eu dar um TPA nele ali TPA Jogo Felbinho Vamos ali em cima ver esse golem Aqui Tô aqui em cima Aqui o golem O cara vai explodir Será que vai dropar? Será que vai dropar? Explodiu Dropou ou não? Não vi Ah, tá no meu inventário aqui Peguei Peguei o golem Deixa eu falar pra eles que eu peguei Nossa, mano Eu achei que não dropou e tá no meu inventário aqui Beleza Mais um golem Tem seis golem aqui Eu tô comprando mais Agora eu consegui lucrar um da invasão aqui Bem fácil Deixa eu perguntar pra eles Quantos golem tinha? Porque quando eu cheguei aqui Só tinha um Talvez tinha mais E eles explodiram antes Deixa eu dar uma perguntadinha Tinha um golem A gente lucrou Esse único golem que tinha Boa Galera A gente achou uma outra base Aqui pra invadir Essa facção aqui Nem em pai Com um no meio É uma base bem maior É provável que tenha spawner Mas eu não sei Porque tinha carinha ali dentro Agora há pouco E também tem chance De eles terem tirado Eu não sei se Eles têm spawner Ou se já deu tempo E eles tiraram Não sei Mas a gente vai tentar invadir A facção deles Porque não vamos deixar vocês Olha que aquele Vídeozinho que a gente Lucrou um golem Não Esse vídeo de invasão Vai ser mais comprido Do que isso Aqui os caras Eles voltaram Estão aqui Não parece ter muita camada Não olha só Parece que tem Só umas duas E a gente já está dentro Porque os caras estão bem perto Então vamos fazer Essa outra invasão aí Pra deixar o vídeo Mais interessante Não ficar só aquele Pouquinho né Do começo Vamos lá Na minha home 3 Fazer o canhão Pronto O canhão está feito aqui Tem um canhão aqui Que não é da fac Mas vamos deixar ele aqui Falei para os caras Olharem se a TNT vai certo E vamos ativar aqui Foi Agora atira aqui E boom Nossa Deu um lag Será que vai explodir lá? Opa Foi Mas foi no céu Ali Eu acho que eu vou ter que fazer Um pouquinho mais De leite Vou esperar mais Pra clicar aqui Vamos esperar mais Aí Agora clica Aí Nossa Olha lá onde foi uma Essa TNT foi errada Tira aqui Ah não Esse lag Só pode explodir o canhão Aí Explodiu ali em cima Foi certinho Boa Foi certinho o tiro O cara até comentou ali No chat Que foi certinho Vamos mandar mais um tiro Assim então Espera um pouquinho Vem aqui E clica aqui Deixa eu falar para ele que são Para eles não ficarem brigando Nossa Esse tiro foi muito ruim Tem um cara lá Quem que é você? Não conheço Cara Eu acho que era bom fazer Um canhão meio automático Aqui Deixa eu ir lá na VIP Comprar os itens Porque assim Ele varia muito Você Com o teu tempo Você não consegue Clicar sempre Com o mesmo tempo Entendeu? Aí sendo automático Vai praticamente Sempre no mesmo lugar Só varia bem pouco Porque a TNT Não sai aqui Sempre no mesmo lugar Porque ela sai do dispenser Às vezes ela vem Um pouquinho mais para o lado Às vezes um pouquinho mais para o outro Ó aqui Terminei o sistema Ficou assim Como que funciona isso? Quando o sinal vem aqui Ele vai apagar essa tocha E vai fazer isso Vai ficar piscando aqui E vai mandar um monte de TNT Agora deixa eu pôr a tocha de novo Eu tirei as TNT Não É aqui que põe? É aqui Eu tirei esse TNT aqui Senão ia dar cagada Já explodiu todo o canhão Agora vamos testar essa belezinha aqui Vamos ver Será que vai funcionar já de primeira? Olha só a mágica Ah Esqueci Calma aí A alavanca aqui em cima ficou ativa Por isso que não saiu nada Tá Agora vai hein Olha só Vai começar a metralhadora Foi Boa Será que Nossa que perfeito Explodiu dos lados Em cima Foi nice Vamos mandar mais um tiro assim Que tá indo boa É verdade Foi esse long que inventou Essa parada do comparador Ah não Não Como que bugou Eu não entendi Só se alguém quebrou alguma redstone ali Eu não vi Deixa eu dar uma arrumada no canhão E já voltamos Prontinho O canhão tá feito de novo Vamos ver se agora vai funcionar certinho Se ninguém atrapalhar dessa vez Olha ali quanto TNT Nossa mano Foi muita TNT pra lá Nossa Faltou delay dessa vez Faltou delay Deixa eu pôr mais aqui Só que tem que pôr pelo ladinho Se não buga Vamos deixar assim de delay E vamos testar Não pode pôr muito delay Se não é capaz de explodir o próprio canhão Tem que tomar cuidado Olha agora É Mais um pouquinho ainda Vamos pôr mais isso aqui Vamos testar agora Foi Atirou lá Talvez Pegou Mas eu só vi uma Não Quem que ativou Não era pra ativarem Ah Se eles vacilão Fica mexendo no meu canhão Tem que ter alguém lá em cima Pra ver se tá indo Vamos lá ver Não o cara ativou Eu tô aqui Sai fora Ah Morri Barra VIP Tinha água ali embaixo Mas tinha uns blocos Tava perigoso Deixa eu falar pra eles Vamos lá ver Se chega Esse cara fica atirando Mano O canhão é meu Minha TNT Não é pra atirar não Acabou os TNT já Deixa eu pegar Aqui Mais TNT Vamos carregar Vamos mandar bala Vamos ver Se daqui dá pra enxergar Olha lá Tá pegando sim Nossa Tá pegando em cima Ah não O cara aqui Ah não O cara tá de hack Matou todo mundo instantâneo O cara tá de hack Mano Como assim Chegou um hack lá do nada Deixa eu pegar um 7 aqui Tomara que não esteja quebrando o canhão Mano Eu vou ter que pegar uma capa E ir com uma capa Já Já funcionando Porque o cara tá de hack Sabe como que é perigoso Eu vou pegar o P4 Porque os cara derruba lá E daí a gente morre muito fácil Cadê o cara Cadê Ah já mataram ele É O cara não quebrou muito o canhão Mas sumiu meus itens Espera aí Vamos arrumar isso aqui de novo Ah não Claimaram o nosso canhão Claimaram Deixa eu ver se a gente não pode Desclaimar as terras deles Nossa A gente tá quase podendo desclaimar eles Deixa eu falar pra eles Mata Mais Dá pra gente desclaimar Olha só As terras deles Tá 61 O poder tá 62 Se a gente matar mais um A gente descleima Temos que achar eles e matar O cara é claimando nosso canhão Como que o cara Deixa eu fosse O único que tá claimado Ué Pera Como assim mano Como assim Será que aqui não tá Deixa eu ver Nossa que estranho Ou será que só o botão funciona Vamos tentar ir lá em cima Pra gente matar eles Agora a opção não é fazer canhão não Agora a opção É matar os caras Pra gente claimar a base deles Vamos ver se a pérola vai ali Será que vai Não Foi quase Vip Ah o cara já tá aqui em cima Tá Tem que esperar Alguém nascer aqui E a gente matar agora Olha só Eu vi o claim deles de novo Tá igualzinho Matar um A gente tira duas terras E como o claim deles Tá no FF A gente pode Desclamar direto Olha eles Ó Aqui Ops Foi mal A gente pode tirar Direto aqui mano Tira print Só bem pra tirar print Com o nerd O cara já sacou né Quer fazer trap Com eles Pra matar Porque aqui A gente desclama direto A base deles Olha o F mapa A gente só pode Desclamar pelas bordas Então a gente teria que Vim por aqui né Ou por aqui E gastar muito claim Mas como tá no FF A gente pode começar Desclamar direto Por aqui onde eu tô Porque aqui é uma borda Do claim deles Entendeu Não é bug não É assim mesmo Os caras quiseram fazer No FF Isso é uma Um dos pontos ruins De fazer no FF Agora deixa eu ver Acho que eles não estão Querendo subir Porque eles não querem morrer Eles estão sabendo A gente tem que fazer Um canhão Deixa eu ver Se o nerd Passar Skype dele Ah não Não vou falar Que eu vou passar Porque é maldade Que o cara Trolar Se o cara Quiser Trolar Eles Pode trolar Mas eu não vou Eu deixo estudar A situação Aqui Eu tenho que Desclamar Essa chunk Essa aqui E essa aqui Do meio Se a gente matar Alguém Eu não adianto Desclamar Só essas do meio Porque aqui Não tem onde eu Pôr a TNT Pra começar um buraco Entendeu Tem que Desclamar Essas aqui Primeiro Pra gente poder Vim Pôr as TNT Pelo lado Ou pela frente Talvez Se alcançar Não Pela frente Não alcança Não tem como Aqui não vai dar Pra pôr a TNT Porque aqui é a última camada Entendeu Quem que a gente Disclaim Quem que veio aqui Nossa Chegou uma cambada Aqui Ainda bem que é fraco Ah não Subiu o poder deles Não sei o que Que eles fizeram Que subiu aqui Subiu 3 de poder Não vai dar mais não Cara Eu vou tentar Dar TPA Neles Será que eles me aceitam Vou pegar Uma capa Aqui Vamos dar um TPA Neles Nem que eles façam Um Trap Comigo Mas eu tenho que Tentar matar um Pelo menos Só isso Deixa eu dar um TPA No cara que tá ali dentro O Driver Vai você mesmo Deixa eu comer aqui Pra ficar dando Aquela regeneraçãozinha Será que ele vai aceitar Eu? Se ele me aceitar Eu já como a capa E já tento matar um Ele aceitou Ele aceitou aqui dentro Matou 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 Matei um já Pera É só isso A base deles Ah não Não tem nada Nem adianta Ah velho Não vou matar eles Não tem spawner Não tem porque Destruir a base dos caras Gastar TNT É Eu tô dentro da base dos caras Que eu tô invadindo E toca o telefone Que olha boa Não Os caras querem tirar A pente aqui comigo A minha faca toda Tá querendo vir aqui Mas eu não vou aceitar eles Porque vai ser maldado Eles vão querer explodir A base toda De coração Só pra Usar Com a base dos caras Mas não vamos fazer isso Vamos ser bonzinhos Vamos deixar aí A base deles Eu matei o cara Acho que até dava Pra desclamar Deixa eu ver Ué Eles desclamaram já? Ué F mapa Eles desclamaram A base deles Desclamaram Tá Eles abandonaram A base deles Se os caras da faca Quiserem vir agora Tentar pegar aqui Mas acho que não vai ter Nada nos baús Ou melhor Eu posso abrir os baús Agora né É Não tem nada mesmo O cara Dropou um creeper Aqui Vai explodir a base deles O creeper dele Não Vou guardar o creeper Tá Torrex sim Deixa eu guardar A minha capa Também Essa invasão Essa invasão Não deu boa Os cara Eles até tinham Mob spawner Porque aqui tem uma Mob trap né Faz sentido Mas acho que eles tiraram Já devia ter dado O tempo deles tirar Talvez até golem Porque tem 4 Do espaço aqui Pode ser aranha Ou golem Alguma coisa bem larga Aqui Ou pode ser Sei lá Zumbi Mas só que mais largo Também Não sei Mas eles puderam tirar Acho que já tava no tempo Ou quem sabe Eles explodiram E pegaram metade Disso Eu não sei Mas esse vídeo vai ficando Por aqui A gente conseguiu Lucrar um golem E pra mim Foi lucro Pelo menos Eu morri Só perdi 7 iliso Tipo Não custa nada Isso pra mim 7 iliso De diamante não é nada Por isso que eu fico Sempre com 7 iliso Lucrei Um golem Na primeira invasão Só gastei Uma tnt E um creeper Pra explodir o golem Então deu boa sim Hoje a gente só invadiu base Deu pra ter um pvp Não pvp não teve Na verdade Teve bem pouquinho Assim Só mantendo uns pelados Mais nada De pvp Mas deu pra alocar um golem Deu pra brincar um pouco Cara Tá me dropando spawner Aqui Cara Me deu um blaze Aqui Aceitaram o tpa Da minha faca Já Tá Mas não precisava De ser blaze Toma Cadê o cara Que deu blaze Aqui ó Toma o teu blaze Nem quero Fica aí pra você A gente A gente tem bastante coisa Eu tenho dó Desses caras Que são mais pobres A gente tem tantos Spawners lá Na nossa base Pra que roubar Os carinhas Que são pobres ali Eu tenho dó Desses caras Por isso que eu não trago Muita invasão Prefiro farmar Ali Conseguir as coisas Assim Sem tirar dos outros Mas é factious Fazer o que Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu sei que a última base Não deu pra lucrar Mas mais pra frente Eu tento trazer outras invasão E obrigado por assistir Valeu Falando aí Tchau Tchau